Fudeu velho, fudeu. Eu não sei jogar contra a Nina não. Eu não sei jogar contra o Steve não. Por isso que eu queria treinar, fi. Só bora. Eu jogo pouco nesse modo. Eu também. Joga pouco. O cara tem 300 vitórias no modo. Ó, caiu no mapinha que o Francisco gosta, ó. Foi tudo, em 10 vezes. Ah, o ruim é esse. Também não dá pra ficar trocando de mapa, véi. Não dá pra ficar trocando? Dá não. Pagou? Oxe, caralho. Errei. Vamos ver se é alto mesmo. É. Ué? Eu bati, eu bati achando que eu tinha acabado. Só que a serra ainda tava mexendo. Pagou sim? Se eu paguei o boleto. É pra ser. É pra ser. Eu paguei o último boleto. Nice. ladrão. Peguei você. Peguei você. Tava desconcentrado. Agora vamos. Ah, cadê as paredes dessa porra desse mapa do caralho? Ah, ele sabe fazer isso. Ah, é claro né pai. Ah, ele sabe dar low parry. Eu sou discípulo do Francisco, velho. Discípulo é muito bom. Agora esses golpes eu não sei não, ó. Essa é a ideia. Ué, como é que ele tá falando que ele tem 0 vitórias e embaixo tá mostrando um monte aí? Ah, porque eu acho que foi contra o cara. Ah, sim. Que reais. Tava jogando o Borderlands com esse cara no 3G, velho, bicho. O bicho rosteou a sala e ficou no 3G. Fudidão, bonzão. O bicho rosteou, bicho rosteou. Ou, ou. Que que foi isso, pai? Caralho, joguei demais! Jogô, jogô! Se tu ficar me zoando eu só vou até tua casa! Gravou, gravou isso aí. Não, não vou começar a gravar agora. Que não ganhei né? Ah, não! Really? Tá gravando sim. Mas eu vou apagar essa primeira partida. Ah, não, não faz isso não, depois ninguém ganhou. Vou fazer um videozinho e vou jogar lá no Youtube Best Steve Brasil Você tinha que ver o Lorde Oceania Ah, para de chupar a rola desse cara aí Isso é engraçadão Eu sou a nova geração Ele fica botando lá Uns vídeos mó tosso contra o Ghost Battle E bota lá, Best Play of Brasil Tipo, piscando aleatoriamente em vários idiomas, tá ligado? Porque caso o cara seja não sei de onde, vai entender Engraçado demais Caralho, juravam que você ia bater, tu me enganou dessa vez Ah, acho que eu vou tomar Red Yard Sei lá, né? Vai saber Vai saber de onde vem esses caras Ô, Matal, você não tá botando vídeo lá no canal não, véi? Eu? Não o Metal Eu não Bota só no meu pessoal Que é só umas partidas Pra mim rever depois E ver as cagadas É, bota vídeo lá, véi Me obriga Ai É isso O único vídeo que tem lá é uma partida que eu fiz com você Mentira Mentira Foi mentira isso aí Veio safada É porque tá tocando a música ruim aqui, véi Aí eu desestimulei aqui, véi Calma que agora o bagulho vai ficar louco, véi Ó aí, falei, falei que o bagulho ia ficar louco, véi Esse launcher aí Ah, errei Fiquei nervoso Que isso, não era novo esse golpe? Ah, velho, o scomp era novo, véi Adoro isso Opa, peguei de novo De novo De novo, porque aqui é pão e circo Tomar uma vez é tomar sempre Hummm, um saco Ele já era Não Tá morto, pai Ó Não erra, hein Não erra, hein O que é isso? Tô de estar jantando, ficar batendo o garfo no prato, véi Ah, velho, como é que sai disso aí, véi Me esquina Juntando a comida Ah, tá Eita porra Puxando pra pegar Caralho, olha o tamanho Olha o dano que deve estar dando esses combos, cara Eu quero uma É, paizinho Falei Os combos do Steve É um anjo Que é só Eu quero uma fase com parede Como é que faz pra trocar agora? É só esperar Achar de novo Daí, troca Vou até voltar A lista de partidas aí Aí vai